Eu quero ver você dançar forró Sua gostoso da testa, um moco ator Aperta sanfoneiro, faz a turma balançar Castigando o rebusco, o fôlego vai esquentar Criandreiro, safado, faz mulher se acender Sabo de um barco até o dia amanhecer Criandreiro, faz a turma balançar Castigando o rebusco, o fôlego vai esquentar Criandreiro, safado, faz mulher se acender Sabo de um barco até o dia amanhecer É poeira pra danar É um chiado a noite inteira É fungado atrás do muro Não tô mais pra brincadeira É poeira pra danar É um chiado a noite inteira É fungado atrás do muro Não tô mais pra brincadeira Aperta sanfoneiro, que hoje a paia vai voar Sabo de um barco até o dia amanhecer Criandreiro, capricho, o povo quer se balançar Nesta noite inteira eu canto com outro prazer Aperta sanfoneiro, que hoje a paia vai voar Faz a turma balançar Chega no repuxo, pode e vai esquentar Criandeiro, safado, faz mulher se acender Faz bombeiro, bato, que até o dia amanhecer Criandeiro, safado, faz a turma balançar Chega no repuxo, que pode e vai esquentar Criandeiro, safado, faz mulher se acender Criandeiro, bato, que até o dia amanhecer É poeira pra danar É o chiado a noite inteira É pungado atrás do muro Não tô mais pra brincadeira É poeira pra danar É o chiado a noite inteira É pungado atrás do muro Não tô mais pra brincadeira Aperta o safoneiro, que hoje a paia vai voar Sabudeiro, bato, que até o dia amanhecer Criandeiro, capricho, o povo quer se balançar Nesta noite inteira eu canto com muito prazer É o chiado a noite inteira eu canto com muito prazer